A última vitória do Santos na Vila foi com um gol teu contra o Bahia dia 9 de outubro e o Santos voltou a vencer depois do jejum com dois gols teu. Qual a tua sensação e sentimento hoje? Feliz por poder fazer os gols, mas acho que muitas vezes eu fui deixado de lado. Não sei se é claro que eu tenho a minha culpa, mas acho que teve a contratação, acho que teve um projeto que falaram que ia ser e as coisas mudaram. Eu sou um centralmente que briga ali na frente, eu quero ajudar sempre a minha equipe. O Internacional foi assim e para mim fazer gol foi sempre que eu não estava venido de campo. Você se sente injustiçado, Damião? Já foi embora. Soltou o desabafo e foi embora, Leandro Damião.